Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, dia de passear de moto, dia de preparar a moto aí para uma viagem, dia de abastecer, né? Calibrar o pneu, fazer as malas, e se divertir. Então esse vídeo é mais para desejar para você um bom final de semana. Quase fui atropelado no estacionamento do shopping. Mas é isso aí, bom final de semana, divirta-se, e em relação aqui ao meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, essa coisa toda, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo!